29, processos 48.529, 52, 2015, 48 e 61, 92, 2014, 67. Resultado da quarta revisão tarifária periódica da DME Distribuição S.A. a vigorar a partir de 28 de outubro de 2015 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2016 a 2019 consolidados após avaliação das contribuições trazidas na AP 50 de 2015. Diretor relator, doutor André Peptoni, informe que há pedido de sustentação oral. E aí Obrigado. Então, vamos lá à revisão tarifária da DME. O contrato de concessão de distribuição 49, esse contrato regula a exploração do serviço público de distribuição de energia na área de concessão da DME Distribuição. E esse contrato estabelece a data de 28 de outubro de 2015 e a realização da quarta revisão tarifária periódica da concessionária. E vamos aplicar nessa revisão a metodologia do quarto ciclo, ou seja, as metodologias aplicáveis à quarta revisão, elas estão definidas nos módulos 2 e 7 do PRORET, com as alterações do módulo 2 aprovadas pela resolução normativa 660 de 6 de maio de 2015. Então, em 4 de agosto de 2015, na 28ª reunião pública ordinária, esse colegiado decidiu instaurar a audiência pública. Essa audiência pública transcorreu no período de 5 de agosto a 4 de setembro e realizamos, em 4 de setembro, uma reunião presencial, no qual tive a satisfação de conduzir lá na cidade de Poço de Caldas, em Minas Gerais. Essa reunião foi realizada em uma quinta-feira, que foi dia 3 de setembro, a reunião presencial na cidade de Poço de Caldas, portanto, foi um dia antes do encerramento da fase de contribuição documental. E uma reunião muito valiosa, que teve grande participação dos atores envolvidos, tanto do Conselho de Consumidor, quanto da sociedade local. Em 5 de outubro, a proposta consolidada da revisão tarifária, após a avaliação das contribuições apresentadas na audiência pública 50-2015, então, foi encaminhada à empresa e a seu Conselho de Consumidores. E, em 8 de outubro, foram realizadas reuniões entre representantes da SGT e da DME, e dos respectivos Conselhos de Consumidores, para discutir a proposta final de revisão tarifária, momento em que a concessionária e o Conselho apresentaram contribuições. As informações relativas à base de remuneração foram apresentadas pela SFF, por meio do Memorando 651, isso em 19 de outubro. Já as informações concernentes ao cálculo das perdas técnicas regulatórias, foram encaminhadas pela SRD pelo Memorando 439, 21 de outubro. E a SGT, mediante a nota técnica de 21 de outubro, de número 278, então, submeteu à diretoria colegiada os resultados finais da revisão tarifária da DME. E a SRD, pela nota técnica 79, apresentou também a proposta da fixação para o período de 16 a 19 dos indicadores de DEC e FEC, que será praticado na área de concessão. E, em 22 de outubro, senhores diretores, conforme determinado pela resolução 538, então, foi consultado o cadastro de inadimplentes do setor elétrico, administrado por essa agência, e identificou-se que não consultavam inadimplências relacionadas aos encargos setoriais em nome da DME. E aqui, vou fazer um ajuste, essa consulta tem que ser efetivada hoje, então, a gente atualiza aqui a consulta para a data de hoje, portanto, o extrato tem que ser de 27 de outubro. A Procuradoria Federal, na ANEL, conheceu das minutas de resoluções, tanto normativa e como homogatória, tarifária e a de indicadores de qualidade. E, em 26 de outubro, portanto, ontem, minha assessoria se reuniu tanto com representantes da diretoria da DME, quanto com representantes do Conselho de Consumidores da Distribuidora. Por meio de ofício de 24 de outubro, que foi protocolado ontem, a concessionária solicitou o diferimento para os próximos processos tarifários do valor relativo aos componentes financeiros calculados na revisão. É o relatório. A Procuradoria já se manifestou. Tem pedido de sustentação oral. Então, inicio convidando a doutora... Inicio convidando a doutora Arlene Marek, presidente do Conselho de Consumidores do DME. Bom dia a todos. O Conselho de Consumidores da área de concessão do DME participa dessa reunião de diretoria com o objetivo de fazer considerações sobre a revisão tarifária na qual estamos passando. A proposta da agência de aumento foge da realidade de postos de caudas, uma vez que representaria um aumento considerável nos consumidores residencial, comercial, industrial e rural, visto que o Estado de Minas Gerais aumentou o ICMS de 18% para 25%, considerando que isso não é matéria discutida aqui, mas é relevante para o Estado de Minas Gerais e para nós que compomos o Estado. O entendimento do Conselho de Consumidores é que há espaço para que o índice seja menor do que o proposto. Alguns números chamam a atenção para a composição do índice final, números estes ainda obscuros, com o custo da aquisição da energia da usina de Machadinho, na qual o DME tem participação de mais ou menos 3% e é que está impactando o reajuste atual. Os índices indicativos contábeis informados pelo balanço societário têm o resultado de um lucro da empresa de R$ 91 milhões. Sendo assim, o Conselho diverge da distribuidora no que tange ao diferimento solicitado, uma vez que a revisão tarifária, hora vigente, discute a parcela A e B, sem deixar restos para os demais. Os números mostram que, havendo respeito no conceito de lucro de uma empresa pública, o resultado deve ser o menor possível para o consumidor do DME. Vez que, quando da Constituição do DME, o principal foco era a modicidade tarifária. Para a população de postos de caldos, uma população massacrada pela situação econômica que o país está passando, vivenciando na própria pele o fechamento de postos de trabalho nas indústrias, comércio, construção civil, ficando refém da própria sorte, tendo que escolher se coloca a comida no prato de sua família ou se paga. Quando paga a conta de eletricidade. Outro fato relevante que chamou a atenção do Conselho são os passivos trabalhistas comporem a tarifa de energia elétrica. O DME, em 2015, foram ajuizados 42 ações trabalhistas nas varas de trabalho de postos de caldas. Para a população, isto é um fato alarmante, vez que é o consumidor que pagará pela falta de gestão. Desculpe-me, indignação. Mais uma vez, é o consumidor que pagará as contas, até mesmo sem saber os pormenores. Obrigada. Na sequência, convido o doutor Gênero Ferreira, diretor do Instituto Brasileiro de Economia e Finanças, IBECOM. Obrigada. 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 Pode voltar na setinha para mim, por favor? Acho que vai ter que ser pelo comando. Isso, a partir daqui eu posso continuar. Então, bom dia, professor André Pitoni, demais diretores. O Instituto tem acompanhado o processo referente ao posto de caldas, ao DME. É a primeira empresa de pequeno porte, que passa por um processo de revisão tarifária. E nós gostaríamos de destacar dois aspectos, de certa forma, muito atípicos que ocorreram com relação ao processo de postos de caldas. Primeiro, lembrando a questão do que está sendo discutido. Efetivamente, no processo de revisão tarifária, discute-se a parcela B. Porém, nós também temos a composição da parcela A. No entendimento claro de todos, essa é uma definição da própria agência, de que a parcela A simples repasse. E a parcela B, sim, tem um aspecto importante com relação às práticas gerenciais adotadas pelas concessionárias e, ao longo do processo, alguns pontos nos chamaram a atenção, como, por exemplo, o fato de reconhecer apenas metade do custo operacional contábil, o que já aponta para uma certa preocupação com relação à gestão da concessionária. Com relação à parcela A, também nos chama a atenção a maneira como ela vem sendo discutida ao longo do processo, principalmente pela distribuidora, defendendo a sua composição no sentido de mantê-la em um alto valor. E já explico. Então, a questão pendente principal que nós temos é o custo do contrato bilateral da usina hidrelétrica Machadinho, do qual o DME faz parte, compondo com cerca de 3%. Está sendo dado um valor a essa energia, que tem um peso significativo na composição da parcela A, de R$ 148,94 o megawatt-hora, para uma usina hidrelétrica, já parcialmente ou depreciada. E quando a gente olha uma fonte similar, por exemplo, a da Lei nº 12.783, uma cota vem sendo vendida aí, sendo valorada a R$ 35,82 o megawatt-hora, isso nos chamou a atenção. E, é claro, nos questionamos, será que esse valor é real? E trouxemos esse aspecto à discussão ao longo do processo. Questionando primeiro, será que a simples correção, a partir de um valor que foi arbitrado, ele é justo? A regra sendo aplicada da correção, a gente entende, concorda e aceita, porém, qual foi o contrato que levou aquilo, como foi definido, quando a gente pôde identificar que acabou sendo um valor arbitrado e não calculado. E aí o questionamento é, será que a regra é justa? Aplicar essa correção em cima de um valor que não foi efetivamente calculado, mas sim arbitrado em um determinado momento do tempo? Também nos causou uma certa indignação ou uma surpresa o fato da distribuidora não se manifestar favoravelmente a um valor mais baixo da parcela A se ela é simplesmente um repasse. O impacto disso na questão da inadimplência é significativo. Isso, sim, pode trazer problemas para a distribuidora. O entendimento é de que houvesse um interesse também por parte da distribuidora em se rediscutir e atribuir os valores justos a essa parcela. E, em função disso, a dúvida que surge, e aí, é claro, caberá a ANEL, e isso nós cobraremos com relação ao aspecto de fiscalização, até que ponto a parcela A não pode estar sendo usada para suprir as deficiências da parcela B, numa composição de fluxo de caixa, por exemplo. Isso, sim, talvez justificaria o interesse da distribuidora em não discutir o valor da parcela A. E isso nos preocupa, até porque o consumidor, a parte que menos sabe desse processo, acaba ficando numa posição muito vulnerável com relação a avaliações nesse sentido. E o segundo ponto que nós gostaríamos de destacar é de respeito às discussões em cima do diferimento. O entendimento do Instituto, que acompanha, é que a técnica tem que ser prevalecida sempre. O momento para se definir isso é esse, é a revisão tarifária. Então, é aqui que isso tudo tem que ser apurado. Até porque manter essa discussão acaba politizando por demais essa discussão. E politizar questões regulatórias, todos nós sabemos o que acontece. Então, essa decisão, ela tem que ser técnica. Vem se arrastando alguns processos de reajuste, essa questão de ferimento, e cada vez que isso acontece, o viés político acaba se fortalecendo. E eu tenho plena certeza de que todos nós aqui não queremos contaminar um processo técnico com esse viés político. E se realmente há esse interesse todo por parte da concessionária, nós sabemos que o modelo brasileiro é uma regulação por preço teto, nada a impede de oferecer descontos, então. Se realmente é esse o interesse em manter a sua arrecadação, em combater a inadimplência, ela também pode lançar mão de descontos para poder atender a realidade do seu mercado. Portanto, quais são os pleitos? Primeiro, o entendimento é que, do ponto de vista técnico, a questão do valor da energia da usina hidrelétrica de Machadinho, ela deve ser tratada num processo à parte. Então, hoje, nós deliberaríamos, a diretoria deliberaria um valor provisório. Os R$ 148,00 distoam muito de alguns números que foram levantados e discutidos ao longo do processo. Segundo, existem indícios bem fundamentados de que esse valor está muito distante. Entendemos que, ainda por ser um caso muito atípico, as regras para lidar com isso são regras que não estão muito claras, até mesmo para a própria agência, nós viemos discutindo isso ao longo do processo também. Agora, se for mantido esse valor, caberá ao consumidor o ônus da prova. Então, a nossa expectativa é que pudesse ser trabalhado nesse valor, não o valor dos R$ 148,00, mas sim o valor menor, com o objetivo de forçar, ainda mais, quem tem o domínio da informação a trazer isso à discussão, que é a própria distribuidora. Então, trabalhar abaixo do R$ 148,00, o entendimento é que isso minimiza esse efeito da simetria de informação e força ainda mais a distribuidora a trazer as informações reais num processo à parte para a discussão, que pode ser a maior ou pode ser a menor. Isso vai ser consequência de um estudo específico com relação a esse caso, que é bastante atípico. E, novamente, caso o interesse da distribuidora em abrir mão do diferimento seja real, tecnicamente manteria-se, não haveria o diferimento agora, porém, a distribuidora, caso o interesse seja real, poderia aplicar uma política de descontos, por exemplo, para faturas pagas em dia. Isso, sim, é um instrumento regulatório aplicável nessa condição e prevaleceria a decisão técnica e não política. O consumidor não pode ter o ônus da prova. Nós sabemos da fragilidade do consumidor dentro do processo, o acesso à informação do consumidor e o quanto a simetria impacta nesse ambiente. Queremos, sim, participar, discutir do processo, entendemos que pode haver a possibilidade de ser maior do que o valor de 148, embora não acreditamos nisso, mas que é uma possibilidade, mas que, tratado num processo à parte, de maneira clara, com a participação de todos os agentes, aí, sim, poderíamos, então, ter o reconhecimento dessa decisão técnica e não política. Obrigado. Por fim, convido o doutor Cícero Machado de Moraes, diretor do Cime Poços, Sindicato da Indústria Metalúrgica e de Materiais, Material Elétrico de Poços de Caldas. Bom dia. Eu agradeço a oportunidade de dizer algumas coisas nesse processo da 4ª Revisão Tarifária do BMEB, me apresentar. Eu fui o diretor do DMEB por 38 anos, portanto, conheço toda essa questão da UHE Machadinho. O que eu quero dizer, como considerações iniciais, é que o DMEB, historicamente, sempre praticou as menores tarifas de energia elétrica do Brasil, historicamente. Quero chamar a atenção também para a parcela B do DMEB, que está muito alta, à medida que o seu PMSO, que é da ordem de 42% da receita, foi gulosado aqui pela ANEL, e rebaixando isso para em torno de 21%, que ainda é muito alto. No processo de audiência pública, nós levamos lá, então, o diretor relator, dizendo que o PMSO, de uma empresa tipo o DME, não pode ser superior a 12%. Portanto, não é o momento agora, mas lá no momento oportuno, a gente vai voltar a dizer que o benchmark para uma empresa de distribuição como o DMEB, Posto de Caldas, 12% já é muita coisa. Então, o DMEB usa recursos da parcela A para custear a sua parcela B. Isso é inaceitável. Eu quero dizer que todo esse processo do Machadinho iniciou-se comigo quando o prefeito da época, atendendo um pedido meu, mandou à Câmara Municipal uma exposição de motivos e um projeto de lei para que nós entrássemos naquele grupo, no consórcio Machadinho, queria participar do leilão daquela OHM Machadinho. Naquela oportunidade, meu argumento junto ao prefeito, meu argumento junto ao legislativo, uma vez que isso foi aprovado por lei municipal por unanimidade, era modicidade tarifária. Nós já tínhamos uma história de construção de PCHs e visando aí a extinção dos recursos naturais da região, nós entramos nesse processo. O meu número é 145, é o número que eu trabalho da hora em que a SGT nos mostrou os dados há uns 15 dias atrás, mas já foi majorado para 148. Então, eu quero dizer que nesse momento a distribuidora não cumpre a lei municipal à medida que ela não oferece isso para uma modicidade tarifária, mas sim por uma majoração da tarifa em benefício da sua parcela B mal administrada. Na época da desverticalização do grupo DME, o então diretor, na época lá, que é conhecido todos vocês, que já foi diretor dessa agência, doutor Jaconias de Aguiar, com o qual eu discuti bastante essa questão da permanência da OHA Machadinho na distribuidora e todos convergimos para que ela permanecesse na distribuidora em benefício da modicidade tarifária, o que não vem sendo praticado. Então, a OHA Machadinho foi mantida na distribuidora para se ter uma modicidade tarifária, o que não vem sendo praticado. Eu levantei alguns números lá da OHA Machadinho, na realidade, o que se pratica no Machadinho não é uma tarifa, mas um preço. Essa tabela que aí está, eu quero dizer que lá em 2012 houve um processo de cisão, o OIM da usina Machadinho em 2015 está previsto para R$ 22,29, um megawatt-hora, informação da própria, do próprio consórcio Machadinho, uma vez que hoje nós não temos mais a SPE Maesa. Também fui buscar no balanço da cisão, no final de 2012, auditado pela Price, quando nós vemos aí um ativo de R$ 586 milhões lá em 2012. Esse é o ativo da cisão, do qual a DMED detém 3 e poucos por cento, que é a sua cota à parte. Eu quero lembrar que a OHA Machadinho foi a última hidrelétrica licitada pelo governo, onde os ativos ficaram numa SPE e a concessão ficou com cada agente. O DMED tem a sua concessão compartilhada. Eu fiz aqui um exercício rápido, remunerando a 8% aquele capital de R$ 580 milhões, a sua cota à parte de DMED, e cheguei a uma tarifa de R$ 35,57 o megawatt-hora, já entre o OIM e a remuneração do capital. A SGT ontem me puxou a orelha dizendo que eu falhei com algumas coisas, dou a mão à palmatória, mas nunca esse R$ 35,00 chegará a R$ 50,00. Eu tenho certeza disso. Então, eu quero dizer o seguinte, à medida que a tarifa de R$ 140,00, o preço de R$ 145,00 é cobrado, eu quero dizer que nós não concordamos com isso, porque isso daí subsidia a parcela B, muito mal administrada naquela distribuidora. eu ainda vim reforçar que eu vi a publicação do superintendente da SFF reconhecendo a base de remuneração da distribuidora e a distribuidora que teve a sua base de remuneração líquida de R$ 116,00 reconhecida, terá no ano R$ 9,00 como remuneração do seu investimento. E só pela OHE Machadinha ela se embolsa de R$ 16,00 milhões de reais. Aqui dá muito bem para entender por que a distribuidora não quer e faz força para crescer a parcela A completamente na contramão da história da conceituação do que é parcela A e do que é parcela B. Aí a publicação da base do ativo de R$ 116,00 que saiu no dia 19, E eu quero dizer aqui também nesse momento quando a distribuidora vem e pede um diferimento nós do Sindicato da Indústria Metalúrgica e Matéria Elétrica e Pós-Cas somos contra. Por que somos contra? Porque nos últimos processos de reajuste nós mesmo viemos trabalhando junto à distribuidora trabalhando junto à ANEL para diferir para ter um momento de discutir que é agora. Diferir agora é jogar para frente um problema que já vem se arrastando. E ao diferir aí como já disse quem falou aqui o gênero um pouco antes de mim é politizar a decisão. Se a distribuidora quer mesmo atender aí os anseios do consumidor que ela dê um desconto. À medida que conversando com diretores da própria distribuidora e eles afirmaram ainda na SGT1 ficamos muito preocupados porque se não difere a tarifa sobe muito a inadimplência cresce. Fica aí uma sugestão para essa agência para que ela fiscalize a lista dos inadimplentes para ver como compõe aquilo. Certamente eu não estou lá. Certamente a dona Maria Lavadeira também não está lá. Olhem lá quem está de como é composta essa inadimplência para ver se isso se justifica. Então eu quero aí fazer o pedido nosso dos consumidores principalmente dos industriais que passam um mau momento em Posto de Caldas porque a sua maior indústria que era a nossa filiada que fechou em Posto de Caldas por questões mesmo de energia e outras questões e aí Posto de Caldas é a cidade que mais desemprega no raio de 100 km no sul de Minas. Posto de Caldas nos últimos seis meses fechou mil postos de trabalho enquanto a cidade do sul de Minas que mais fechou postos de trabalho foi Pozo Alegre com 200 postos fechados enquanto cidades do estado de São Paulo como São João da Boa Vista ao contrário geraram 900 novos empregos a energia elétrica continuar nesta forma nós não vamos estimular este crescimento da cidade mesmo porque eu tenho já mostrei não quero trazer aqui de forma aqui nessas projeções o então diretor da audiência pública logo depois que o doutor André esteve lá o doutor André conduziu muito bem a nossa sessão ele entrevistado pela imprensa local ele disse não vou aceitar choro de A, B ou C quem não estiver satisfeito com a tarifa imposto de causa que mude para o discípio vizinho eu sou de lá trabalhei lá venho aqui defender isso não só pelo sindicato como também por tudo aquilo que eu trabalhei nessa distribuidora e trabalhei para que tivesse modicidade tarifária o que não acontece então fica aqui o apelo a essa diretoria para que o mais rápido possível e se possível considere já uma tarifa provisória muito menor do que o 148 porque isso daí eu tenho certeza que nesse processo paralelo se vocês concordarem e for aberto isso vai ficar muito transparente e a tarifa ainda assim serviço pelo custo não serviço pelo preço vai ficar aí abaixo de de 50 reais então fica aí o nosso pedido para que a tarifa seja considerada nesse momento já de 35 reais e não permanecer o 145 fica ainda o nosso pedido para que seja devolvido ao consumidor os valores cobrados a maior em 2013 2014 e 2015 se houve uma falha no processo não foi do consumidor foi da esta agência que quando fez a cisão ela deveria ter fiscalizado e olhado de onde é que veio esse 145 reais eu posso afirmar como já disse aqui algumas vezes para a SGT e outros agentes e outros superintendentes esse preço foi arbitrado pela SFF comigo então diretor à medida que havíamos rodado somente uma unidade da usina Machadinho ainda não tinha concluído a conclusão da hidrelétrica e aí foi um preço estipulado hoje como dito por uns amigos aqui o jacaré abriu a boca a tarifa cresceu pelo IGP enquanto o custo real com a depreciação caiu vamos fechar a boca do jacaré e vamos aí dar ao consumidor o que é dele fica aí então o pedido do meu sindicato da indústria de material de indústria metalúrgica e material elétrico para que o consumidor não seja mais penalizado então fica aí diferimento não muito obrigado procuradoria procuradoria avistou a minuta de resolução a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria bom vamos apresentar a fundamentação do reajuste e a principal discussão na condução desse processo diz respeito a valoração da energia de machadinho vou expor os termos em meu voto a gente se sensibiliza com a argumentação do conselho de consumidores entretanto a gente não conseguiu no tempo que tínhamos chegar ao cálculo de um valor ou de uma metodologia para estabelecer o correto valor da energia de machadinho é justo a machadinho alguma concessionária de pequeno porte que é a DMEI ela fez esse investimento no passado justamente vislumbrando se beneficiar de um mix de energia abaixo foi isso que pautou o investimento da empresa numa grande hidrelétrica e agora o conselho de consumidores e os consumidores com razão pleiteiam esse momento a agência tem todo um rito a ser cumprido então nesse primeiro momento nós vamos estabelecer os valores conforme o PRORET mas vamos iniciar um trabalho e aqui eu vi na apresentação que foi feita se não me engano foi do Gêner que disse que o ônus da prova é do consumidor não será do consumidor a agência vai fazer esse trabalho vai estabelecer esse valor e isso tudo com a nossa forma de trabalhar com o contraditório com a ampla participação da empresa e dos consumidores envolvidos e quando chegarmos a definição desse correto valor de energia de Machadinho digo o justo valor isso será aplicado no processo tarifário de 2016 de forma retroativa então inaugurando aqui nesse processo tarifário ele será um processo tarifário provisório eu lembro que desse novo ciclo tarifário nós fizemos apenas o da primeira distribuidora que foi a coelce coelce ficou provisório porque quando deliberamos a coelce nós não tínhamos as regras não seria justo então calcular a revisão da coelce com as regras passadas não aplicar as novas então ficou provisório e será reajustado agora já no começo de 2016 e no caso da DMA essa questão de Machadinho vai seguir o mesmo rito recebemos tivemos grande interação com o conselho mas infelizmente a gente não conseguiu nesse momento estabelecer a tarifa precisa para Machadinho então nós estamos seguindo o rito com que atuamos que é estabelecido no ProRet mas vamos iniciar esse trabalho e acho que em 2016 a gente consegue então com segurança estabelecer o valor e depois sobre os consumidores do DMA eu não me recordo dessa declaração acho que a agência que mudem para outro município os consumidores do DMA e agência e até o nosso esforço é para que se estabeleça uma tarifa justa e uma tarifa justa ela requer qualidade do ela requer qualidade na prestação do serviço ah eu entendi que foi atribuído a mim ah tá não perfeito que a agência a gente atua para estabelecer uma tarifa justa e uma tarifa justa não é uma tarifa barata como que é o consumidor e também não há tarifa alta como requer o empresário que está investindo a tarifa justa é aquela que leva proporciona um serviço adequado e proporciona a correta remuneração dos investimentos feitos mas está desfeito aqui da forma como foi colocado eu entendi que a declaração tinha sido atribuída a mim mas foi ao diretor da empresa do DMA não tá tá esclarecido então é porque eu fiquei com a impressão acho que os colegas aqui do colegiado também que foi atribuída a minha fala e a gente não é condizente com nossa atuação aqui na na relatoria bom sobre a fundamentação a revisão tarifária periódica das distribuidoras então ela compreende o cálculo do reposicionamento tarifário do fator X e da nova estrutura tarifária e o reposicionamento tarifário calculado para o DMA conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 25,04% então essa é a proposta para a concessão da DMA e como que ela se distribui é 28,42% na alta tensão e 22,06% na baixa tensão e sobre a diferença entre os efeitos da alta tensão e na baixa tensão isso decorre da nova estrutura tarifária definida na revisão que impactou mais intensamente os consumidores da alta tensão tendo em vista que os encargos eles são cobrados volumetricamente em reais por megawatt hora a exceção da questão da CDE em função de uma ação que a Brass ganhou na justiça ou eliminar e eliminar está vigente que agora então ele investe em reais por megawatt hora no consumo de energia na parcela da CDE em função da liminar vigente da Brass ela é calculada então de acordo com o uso do fio ou seja em megawatts então os consumidores do grupo A por consumirem mais energia que os consumidores do grupo B eles percebem maior impacto outro efeito é a definição da estrutura vertical que nesse caso redistribui os custos de parcela B alocando mais receitas a ser recuperada para o grupo A o efeito médio nas tarifas de 25,04 então decorre do reposicionamento dos itens de custos da parcela A e B da inclusão dos financeiros que vão ser recolhidos no próximo processo tarifário da retirada de financeiros do processo tarifário anterior e nesse processo tem uma novidade que é a retirada dos complementos financeiros estabelecidos o primeiro é na revisão extraordinária que foi feita em fevereiro então a gente está retirando dois financeiros do processo tarifário original que foi em outubro de 2014 e do processo tarifário extraordinário que se deu em fevereiro de 2015 então a atualização dos custos das parcelas A e B contribuiu para o efeito médio de 13,03% ao se ter como base de comparação além dos custos da parcela A e B anualmente contidos nas tarifas os custos que foram acrescidos na RTE mediante componente financeiro em relação aos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário para compensar serem compensados nos próximos 12 meses esses contribuíram por si só para um aumento de 15% sendo 13 decorrente da retirada da RTE e 28,6% referente a demais financeiros bom já o efeito da retirada de componentes financeiros considerados no processo anterior isso representa uma redução de 3% e desse modo então é como que é composto 25,4 e o gráfico 1 ele apresenta os principais itens de custo é isso aí a visualização gráfica do que está na tabela 2 e na tabela 2 a gente observa que os componentes da parcela A que é o custo de aquisição de energia que aumentou 1,23 nesse processo a transmissão caiu 0,84 e o encargo setorial entra pesando 8,39% isso faz com que a parcela alcance 8,78 no encargo setorial se destaca a conta CR que é justamente o pagamento é a cota que a ADME paga em função do empréstimo do ano passado que foi feito ao segmento de distribuição ou seja é o pagamento daquelas três tranches de empréstimo que foi feito que permitiu então equacionar o segmento de distribuição ou seja aquela operação de 1,2 bilhões a segunda operação de 6,570 bilhões e a terceira operação de 3,4 bilhões a média Brasil geralmente está dando em torno de 6% e no caso específico da DML alcança um valor um pouquinho maior sendo 7% e a parcela B que é aquela inerente à distribuidora mesmo com um processo de revisão tarifária ela alcança um valor positivo de 4,25% aí nós temos os efeitos então da considerando financeiros o que entra o que sai considerando também os financeiros da revisão tarifária extraordinária que se deu em fevereiro o efeito médio do ACPC dividido pelo consumidor é de 25,04 então sobre a parcela A então a gente destaca aqui o que já apontou no parágrafo 25 que é justamente a amortização do empréstimo e ressalta-se ainda que o aumento dos custos de compra de energia com impacto de 1,23% esse resultado decorre da compra de energia de Itaipu que foi varolado em dólar e o dólar sofreu um aumento nesse último período então a gente já entra com a cotação atualizada do dólar já está próximo dos 4 reais e esses efeitos eles foram praticamente anulados com o termo de um contrato bilateral com parte relacionada que a DME possuía que era um contrato alto então aqui está a aquisição da energia o mix da DME que tem contrato existente que é CCR por disponibilidade CCR por quantidade o contrato bilateral que ele foi foi reduzido a cota de Angra a cota da lei 12783 geração própria e a energia de Itaipu que foi o que avançou mais em função desse aumento do dólar na tabela 3 a gente visualiza a cota do Proinfa que está valorada 279 a energia de Itaipu alcançando o valor expressivo em reais que é 326 teve um aumento de 41% em relação ao processo tarifário passado a geração própria valorada a 111 as cotas da lei 12783 valorada a 3582 a energia nuclear a 162 e o bilateral que é 149 49 e aqui o que estamos nesse tipo de contrato bilateral Davi é o que entra Machadinho não é isso? o Machadinho então está entrando na tipificação aqui de bilateral e essa é a discussão que vamos ter eu vou ter oportunidade aqui de fundamentar mas no primeiro momento está sendo considerado 149 e 49 então a valoração de compra e energia da OGAI Machadinho que foi o principal item assim de atenção na condução desse processo que infelizmente nós não conseguimos apresentar chegar a um resultado conclusivo nos esforçamos bastante tenho certeza mas a segurança com que a agência trata as matérias regulatórias o respeito ao contraditório e a ampla defesa isso exige com que esse assunto então seja batido o martelo no próximo processo tarifário então em 15 de julho de 97 foi celebrado entre a união e as sociedades integrantes do consórcio Machadinho o consórcio o contrato de concessão número 9 que tem por objeto o uso compartilhado da concessão da exploração da usina de Machadinho entre os consociados estava então o departamento municipal de eletricidade de Poços de Caldas e de acordo com a subclausa terceira da cláusa quarta do contrato de concessão em março de 99 as sociedades integrantes do consórcio Machadinho com exceção das centrais geradoras do sul do Brasil a GeraSul sucessora da EletroSul constituíram sociedade de propósito específico denominada Machadinho S.A. que é a Maesa com a finalidade de obter financiamento e de contratar então a construção da usina a Maesa celebrou contratos de arrendamento com os respectivos acionistas arrendando-lhes então parcela da usina de Machadinho 83,06% na proporção da participação daquela concessão e em contrapartida ao arrendamento da fração do Alguém Machadinho os acionistas pagavam a Maesa determinado valor do aluguel mensal suficiente para que ela cumprisse suas obrigações financeiras atributáveis fiscais previdenciárias e trabalhistas em especial aquelas relativas ao empréstimo concedido pelo BNDES e as debêntures emitidas bem como todas as despesas operacionais no início de 2013 a sociedade propósito específico Maesa foi extinta por ter cumprido seu objeto social e seus ativos foram então revertidos para seus acionistas e o financiamento a cargo da Maesa foi quitado em 3 de dezembro de 2012 em 2015 pela carta 17 que foi encaminhada a SFF a DME apresentou o histórico regulatório da usina para discussão e definição de metodologia se aplicada na execução do laudo de avaliação da base de remuneração regulatória do quarto ciclo a concessionária informou que tem registrado os valores referentes à participação no empreendimento no subgrupo 1.32 ativo imobilizado de serviço ou seja está em uma conta em separado nas subcontas apropriadas e que o controle é feito pelo consórcio Machadinho o qual encaminha mensalmente as informações de adição baixas e depreciação realizadas na usina para o devido tratamento contábil pela DME e a DME apresentou a proposta de manter o tratamento da usina conforme o ciclo de revisão tarifária anteriores a SFF por meio de ofício de 26 de março anuiu então a manutenção dos critérios utilizados nos ciclos tarifários anteriores frisa-se e que os ativos de geração somente foram revertidos para as concessionárias no início do ano de 2013 portanto após a realização da revisão tarifária da DME que foi realizada em 2011 e por essa razão nos processos tarifários até 2014 foi utilizada como referência o valor de 36,69 fixado no ofício 829 de maio de 2004 para o cálculo do custo de energia que atualizado pelo IGPM ele corresponde ao valor de 148,94 no atual processo tarifário e esse é o grande questionamento que não deveria se pegar o valor de 2004 e atualizá-lo pelo IGPM e sim já considerar a depreciação e trazer ao benefício dos munícipes de postos de caldo os investimentos que fizeram no passado então ocorre que com a transferência dos ativos ficou configurada uma geração própria uma modalidade de aquisição de energia elétrica permitida no caso de energia proveniente de empreendimentos próprios de concessionária distribuição com mercado inferior a 500 gigawatts hora ano e o submódulo 2.8 prohertz estabelece a metodologia a ser utilizada para cálculo da geração própria nas revisões tarifárias e o valor regulatório visa então a cobertura dos custos operacionais dos custos de capital referente aos ativos de geração própria da concessionária então é dois custos ao custo operacional da usina e o custo de capital referente aos ativos e o nosso ponto está aqui no estabelecimento de custos de capital referente aos ativos e ele é calculado pelo método fluxo de caixa descontado que consiste em igualar o valor presente do fluxo de receita e de despesa de ativos de geração de energia da concessionária portanto para esse cálculo é necessária uma base de remuneração regulatória de geração referente à parcela do OHE Machadinho pertencente ao DMED e o que nos impede de adotar o valor nesse momento é justamente a gente não conseguir ter a base de remuneração regulatória de geração a gente não tem esse valor com precisão então esse é o desafio da agência e de volta a dizer o ônus não da prova não é do consumidor no caso não é o consumidor que vai ter que nos apresentar esse valor é a agência por meio da superintendência de fiscalização econômica e financeira que vai exercer esse trabalho e nós vamos estabelecer um prazo de 180 dias para que defina esse valor e aí sim iremos adotá-lo retroativo a esse processo tarifário no processo no primeiro reajuste de 2016 então por meio do memorando 263 a SGT solicitou ao SFF a realização dessa fiscalização a superintendência por meio do memorando 576 informou que a DME para o registro inventário dos bens e instalações vinculadas à concessão registra em seu ativo imobilizado sua participação proporcional às respectivas cotapartes no consórcio assim a fiscalização informou a SGT o valor contábil da usina por não possuir tais valores avaliados regulatoriamente ao VNR por meio de laudo de avaliação relembra-se que a SFF mediante ofício 161 anuiu a não elaboração do laudo de avaliação e nesse sentido então a SGT informou que é impossível aplicar a metodologia prevista no submódulo 2.8 do PRORET razão pela qual recomendou mais uma vez utilizar provisoriamente isso já foi um consenso com o superintendente da área o Davi o valor então informado pela SFF que foi a atualização daquele valor lá de 2004 pelo IGPM para cálculo e valoração da energia de Machadinho até a conclusão então do processo administrativo específico que nós vamos instaurar agora para se estabelecer então o valor regulatório a ser rapassado a tarifa da DME entende-se que a recomendação apresentada deve ser acatada hoje em prol da segurança do processo não tem outro caminho a ser perseguido haja vista que os dados atualmente disponíveis não permite a realização desse cálculo tarifário com a segurança necessária sobre as perdas com relação às perdas a abordagem adotada para definição delas das perdas não técnicas é a da comparação com desempenho distribuidoras benchmarks então estabelece aquela questão do ponto de chegada no paráfro 43 e no caso da DME propõe-se que seja adotado então como ponto de partida da trajetória de perdas não técnicas do percentual de 0,99 sobre o mercado de baixa tensão que corresponde ao menor valor entre a meta definida no ciclo anterior e a média histórica da empresa no que tange a meta para o final do ciclo então é estabelecido de 0,77 sobre as perdas técnicas essas foram calculadas levando em consideração as características do sistema de distribuição da concessionária com pontos de gestão e consumo de energia elétrica e tipos de transformadores e o referencial de perdas é calculado com o percentual de energia injetada e o valor calculado para o DME foi então de 4,09% esses são os principais pontos senhores diretores sobre a parcela A no que diz respeito a parcela B então desde a terceira revisão tarifária a gente identificou o crescimento da parcela B da concessionária que foi de 16,5% em decorrência da atualização nos reajustes de GPM descontado do fator X no caso da DME a cobertura de custos operacionais presente nas tarifas ela é maior do que o intervalo superior definido pelo método de comparação e assim como resultado então foi estabelecido uma trajetória de redução desses custos ao longo desse novo ciclo de 4 anos para que ao final os custos operacionais regulatórios alcancem o limite superior do intervalo e com a aplicação da metodologia então resultou numa redução anual dos custos operacionais da ordem de 0,44% e não foi necessário ajustar a meta para que a trajetória não excedesse o limite anual de 5% quanto a comparação que é realizada com os custos reais da concessionária a aplicação da metodologia resultou em relação inferior a 120% e desse modo não foi necessário recalcular a meta de custos operacionais para compartilhar com o consumidor o valor que excede a relação de 120% o custo anual dos ativos é formado pela remuneração do capital e pela cota de reintegração regulatória e a respeito da remuneração do capital houve aumento de 39,81% em relação aos valores existentes o que representou impacto nas tarifas de 2,76% e essa situação é de veio do aumento da base de remuneração líquida devido a investimentos realizados desde a terceira revisão referente a cota de reintegração regulatória houve aumento de 45,98% em relação aos valores hoje existentes isso impactou em 1,58% e a tabela 4 resume os componentes financeiros considerados na revisão do DME então nós temos aqui os componentes financeiros empregados esses componentes expressivos é a CVA energia sobre contratação e exposição de energia e o financeiro de revisão da RTE em relação a CVA energia CVA encargos teve efeito de 11,59% observa-se que o cálculo não considera o aumento da cobertura tarifária das cotas CDE de uso no momento da revisão tarifária sobre a CVA de energia se deve a nova tarifa de repasse de Itaipu e destaques também que o impacto gerado pela contratação de energia de geração distribuída por chamada pública cuja tarifa de repasse ficou maior que o custo médio do IRT de 2014 e no gráfico 3 e 4 são apresentadas as diferenças entre a cobertura e a despesa de energia no cálculo da CVA outro componente financeiro de extrema relevância é o diferimento dos financeiros do reajuste tarifário da concessionária 2014 e tal financeiro totalizou 13,7 milhões em valores atualizados para 2015 e teve impacto de 11,77 nessa revisão considera-se que o pedido atual apresentado pela concessionária no sentido de diferimento dos componentes financeiros ele não deve ser acatado haja vista que os custos foram de fato incorridos e a postergação do repasse tarifário poderá agravar ainda mais a situação dos consumidores haja vista a necessidade de atualização monetária dos valores ou seja é uma bolha toda vez que ela disfere é uma bolha que a gente desloca lá para frente notas que o diferimento relativo ao processo de 14 é individualmente responsável só nesse processo agora de 11,77% de um efeito de 25,04 então quase 50% é fruto do diferimento do passado isso foi feito observada no momento da análise pontualmente as necessidades não é um fato desejável e como nós já temos esse episódio de 11,17% entendemos que não é adequado fazer novo diferimento para esse novo efeito no próximo processo tarifário e depois temos a questão da subvenção para fazer parte a política pública e assim o valor que está sendo estabelecido de repasse mensal é de 390 mil reais aproximadamente sobre o fator x senhores diretores o fator x então definimos no processo tarifário o componente de produtividade da atividade de distribuição ganho de produtividade com o PD e a questão da trajetória de eficiência e o T então no que diz respeito ao PD está sendo proposto 1,18% no que diz respeito ao T está sendo proposto 0,21% e o componente Q vai ser estabelecido de acordo com a qualidade de serviço prestado nos reajustos tarifários foi um avanço que a norma fez na linha de também introduzir a qualidade de serviço direto no estabelecimento da tarifa e desse modo então o fator x é 1,39% e fica pendente o fator Q aqui nós temos a comparação que é o que a distribuidora pleiteia e o que a gente considera essa comparação vale pontuar que as diferenças sobretudo ocorrem que a distribuidora trabalha com provisões projeções e a agência como apresentamos o dado hoje já temos os índices todos configurados não são mais projeções isso leva a algumas distorções e sobre a questão da como é que se compõe a receita contributos estou no gráfico 6 então a parcela de distribuição responde por 18,2% a de energia 28,6% encargo 18,7% tributos 32,1% até por esse aumento que foi colocado no ICMS do estado de Minas Gerais a parcela de tributos está bem elevada e temos o custo de transmissão com 2,4% aqui vale também mencionar o gráfico 7 que faz uma análise da variação do IGPM e a variação da tarifa residencial então de outubro 2007 a outubro 2015 nós temos que a variação da tarifa de energia foi inferior a variação dos dois índices inflacionários o IGPM que variou 63,26% e o IPCA 61,59% e também temos o processo de estabelecimento dos indicadores DEC e FEC aqui eu vou fazer um resumo olha e chama atenção ao gráfico 8 a gente observa um histórico de 2007 a 2019 as barras são os valores apurados as linhas são os limites regulatórios a gente observa que identifica-se a qualidade do serviço prestado na região do DME os valores apurados são bem inferiores aos valores aos limites regulatórios isso é o que a gente busca alcançar em todas as distribuidoras das 63 distribuidoras de energia nesse país então a gente observa que a título de DEC está sendo estabelecido no limite de 8 horas de duração de interrupção chegando em 2019 com a tolerância de 7 horas e ao título de FEC 7,57 interrupções chegando em 2019 com 6,57 cabe aqui também dizer que mesmo atuando com qualidade mas individualmente em alguns conjuntos houve transgressão então em 2012 isso representou uma indenização de 12.500 reais em 2013 de 6.500 reais em 2014 de 13.300 reais bom passa a leitura do dispositivo de voto com base em tal exposição considerando que consta nos processos números 48.500 006192 2014-67 48.500 002952 2015 dígito 48 voto pela emissão de resolução homologatória com uma minuta anexa a fim de homologar provisoriamente por conta exclusivamente do valor relativo a compra de energia da OHE Machadinho o resultado da 4ª revisão tarifária da DME a vigorar a partir de 28 de outubro que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 25,04% sendo 28,42% para alta tensão e 22,06% para baixa tensão e aqui eu volto a frisar que o valor está sendo homologado de maneira provisória e a discussão vai se pautar exclusivamente no valor da definição da tarifa de Machadinho nenhum outro ponto técnico é só a valoração de Machadinho fixa a tarifa do uso do sistema de distribuição de energia elétrica e estabeleceu o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DITS aprovar a previsão anual de encargo de civil sistema e de energia de reserva aprovar o valor mensal e aqui a gente sempre coloca o valor que vai ser pago a título para fazer frente a política pública eu coloquei aqui no texto de voto vou recuperá-lo aqui na decisão o valor que deve ser pago mensalmente pela Eletrobras ADME fixar o PD 1,18 e fixar o componente D também do fator X em 0,21 fixar os indicadores DEC-FEC de 16 a 19 e fixar o referencial regulatório para as perdas de 16 a 18 conforme a tabela e voto ainda senhores diretores por determinar a abertura de processo administrativo específico a ser conduzido pela SFF e pela SGT sob a coordenação da SFF para realizar avaliação dos ativos de geração da UGA Marchadinho e estabelecer o valor regulatório necessário à cobertura dos custos operacionais e dos custos de capital a ela referentes o processo deverá ser concluído e submetido a deliberação definitiva da diretoria colegiada em até 180 dias sendo que o valor relativo à compra de energia da usina de Marchadinho utilizado nesta quarta revisão tarifária periódica deverá ser revisto para mais ou para menos com efeitos retroativos via CVA Energia no processo de reajuste tarifário de 2016 é o voto em discussão eu só queria destacar a prudência André que você colocou até porque isso responde as colocações que foram feitas na sustentação oral a decisão provisória é importante porque todas aquelas dúvidas que porventura vêm a existir eu acho que nesses 180 dias serão sanadas portanto eu acho que foi muito prudente a forma como você conduziu esse processo bom eu também queria fazer uma ponderação André em cima de dois pontos um primeiramente é lógico é sobre essa questão da valoração da energia de Machadinho que é o ponto central da discussão e vai ser dado um tratamento eu acho que o diretor relator foi bastante feliz nisso daí a gente tratar de forma provisória e tirar essas dúvidas dentro de um processo específico outro ponto eu acho que é importante também a não postergação de diferimento porque eu lembro muito bem que em 2014 foi um pedido até do do conselho consumidores que se fizesse diferimento e foi acatado mas a gente entende que o diferimento ele também não pode se prolongar muito senão ele vai ser muito prejudicial porque na verdade é um financiamento esse custo ele vai se prolongando e ainda mais esse ano especificamente ainda teve uma majoração no ICMS que não é competência da agência leis lá sobre ela mas impacta diretamente na conta do consumidor e isso faz com que a inadimplência não só no caso do DME mas em todo o Brasil quando tem uma majoração de qualquer atributo então isso prejudica bastante a questão dos consumidores haja vista o momento que estamos passando no Brasil todo com a questão do desemprego eu acho que foi muito bem abordado infelizmente não é só um problema dentro de poços de caudas mas em todo em todo o Brasil nós estamos tendo esse problema de vários poços de serviço sendo sendo retirados aí mas eu entendo que no caso específico do do processo da DME eu acho que a melhor a melhor forma é realmente ele deixar de forma provisória desta forma eu passo aí a votação eu voto com o relator também voto com o relator e procuramos que a diretoria decidiu por homologar provisoriamente por conta exclusivamente no valor relativo a compra de energia da UHE Machadinho o resultado da quarta revisão tarifária periódica da DME distribuição a vigorar a partir de 28 de outubro de 15 que conduz um efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 2504 sendo 28.42 para os consumidores em alta tensão e 22.06 para os consumidores em baixa tensão também fixar as tarifas de uso de distribuição e as de energia elétrica aplicáveis aos consumidores usuários da DMED estabelecer o valor da receita anual referente as instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão de uso exclusivo aprovar o valor da previsão anual do encargo do serviço de sistema e de energia de reserva aprovar o valor mensal da conta da CDE a ser repassado pela Eletrobras a DME de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária fixar fixar o componente PD e o valor X em 1.18 fixar o componente T do valor X em 0.21 fixar os indicadores de continuidade DECFEC 2016 e 2019 a serem observados pela DME e fixar o referencial regulatório para perdas de energia para os reajustes 2016 e 2018 conforme a tabela que está aí projetada e a diretoria também homologou determinou pela abertura do processo administrativo específico a ser conduzido pela SFF e pela SGT sob a coordenação da primeira para realizar a avaliação dos ativos de geração da OHE Machadinho e estabelecer o valor regulatório necessário à cobertura dos custos operacionais e dos custos de capitais a elas referentes e os processos deverão ser concluídos e submetido à deliberação definitiva da diretoria e colegiada em até 180 dias sendo que o valor relativo à compra de energia da OHE Machadinho utilizado nessa quarta revisão tarifária deverá ser revisto para mais ou para menos com efeitos retrativos via CVA de energia no processo de reajuste tarifário de 2016 próximo vídeo e aí